Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Bom, assuntos polêmicos, trágicos a respeito da crise sanitária, a respeito dos escândalos envolvendo esse governo genocida, não faltam. Mas eu queria tratar essa semana com vocês de um aspecto muito importante da economia e que afeta a grande maioria das pessoas e das famílias e das empresas do nosso país. Eu me refiro à inflação. O fato é que o crescimento dos preços acaba de uma maneira bastante perversa, reproduzindo o sistema de concentração de renda e a natureza da desigualdade profunda que marca a nossa sociedade. Isso porque se nós pegarmos a inflação acumulada dos últimos 12 meses, que é na verdade uma inflação anual, a gente verifica que os setores de renda muito baixa, a base da nossa pirâmide social, sofreram uma perda de poder de compra muito mais alta, 50%, na verdade mais alta, do que os setores do topo da nossa pirâmide. Então, a inflação para a população de baixa renda já está na faixa dos 9% ao ano, enquanto os do topo da pirâmide estão por volta de 6%. A atuação fica ainda mais agravada se nós imaginarmos que os itens que sofrem maior elevação de preço são os itens mais básicos da sobrevivência. Então, é a habitação, são os alimentos, o transporte, os artigos de residência, ou seja, os elementos básicos que fazem com que a população de baixa renda, que por definição já tem uma renda mais baixa, está desempregada, está desalentada, ou está contratada em regimes de precariedade, de informalidade, recebendo menos do que um salário mínimo por mês, essa população, na hora de ir às compras, quando consegue as compras, acaba pagando preços mais elevados por esses produtos e muitas vezes nem consegue realizar uma compra de uma cesta mínima para a sua sobrevivência. E esse fato, quer dizer, tem uma responsabilidade objetiva nas costas desse governo, quer dizer, na política econômica desenvolvida pelo Paulo Guedes e aprovada e carimbada pelo seu chefe, o Bolsonaro. O Paulo Guedes, com as suas ideias mais do que liberalóides, resolveu que tudo o que for presença do Estado, do setor público na economia, é ruim. Isso provocaria, segundo essa visão ortodoxa, conservadora, distorções, então é melhor deixar tudo sob a ação das livres forças de mercado, como eles gostam de dizer, as forças de oferta e de demanda. Só que, na verdade, isso acaba provocando o quê? Muita especulação em áreas essenciais. Vamos pegar o caso dos alimentos, por exemplo, que está provocando uma grande perda, está certo? Do ponto de vista da população de baixa renda. Os alimentos, tradicionalmente no Brasil, quer dizer, tinham mecanismos, os governos tinham mecanismos para lidar com essas altas e baixas nos preços. Porque os alimentos provêm da produção agrícola, está certo? Do campo e estão sujeitos à sazonalidade, épocas de seca, épocas de colheita, safras melhores, safras piores, muita especulação também, está certo? Dos atacadistas, dos grandes produtores. Então, o governo fazia o quê? Ele sempre tinha os chamados de estoques reguladores. Ele comprava safras, ele comprava estoques desses alimentos, justamente para poder entrar vendendo, comprando nos momentos necessários para evitar elevações destemperadas dos preços. E o Paulo Guedes, com esse liberalismo de botiquim, resolveu que não, que isso não precisa. E o que aconteceu? O governo acabou com seus estoques reguladores. E aí, a população mais pobre, está certo? Quer dizer, fica completamente sujeita a essas variações. E quando os preços dos alimentos sobem, quer dizer, os orçamentos, está certo? Despesas com orçamentos domésticos aumentam, aumentam as despesas com alimentação fora da residência, enfim, tem um efeito em cascata que acaba afetando de maneira negativa quase todo mundo. Por outro lado, quer dizer, você tem também efeitos que são derivados do quê? Dos preços das chamadas commodities, né? Então, você tem o trigo, você tem o açúcar, você tem a soja, enfim, esses produtos que acabam de uma maneira ou de outra entrando na cesta de consumo. Você tem as carnes também, carne de boi, carne de ave, carne de porco, né? E tudo isso sujeito a variações no mercado internacional. E o que acontece? Muitas vezes, os próprios exportadores preferem vender esses produtos brasileiros, os exportadores brasileiros, no mercado exterior, do que atender as demandas do mercado interno, porque eles vendem em dólar e a sua receita, o seu faturamento é maior. Então, aqui também caberia uma ação do governo para evitar esse tipo de distorção, para proteger a economia brasileira e para proteger a maior parte da sociedade brasileira que está sofrendo com essa crise. Mas a gente sabe que esperar desse governo genocida, que só tem compromisso com os milicianos, que só tem compromisso com os setores mais retrógrados do agronegócio e do sistema financeiro, através de Bolsonaro e de Paulo Guedes, a gente vai ficar esperando pela continuidade, pela não mudança. Por isso que o movimento amplo, democrático, aponta para o que está marcado aqui. É fora Bolsonaro.